Tom e Jerry Tem Gato na Tuba Versão Brasileira BKF Muito bem, há o bastante por agora Estejam todos de volta em três horas para o concerto, por favor Descanse um pouco, Joshua Você bem que merece Eu detesto abandonar meu rarista de vários Por um momento que seja Mas o que poderá acontecer no teatro trancado e vazio em três horas? O que poderá acontecer no teatro trancado? 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 Tchau, tchau. 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 Atenção, cabalheiros. Tchau. 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 Oba! Primeiro meu bife! Oba! O meu bolo! E aí, Tom! Quer saborear comigo o meu banquete de aniversário? Faço questão! Tom! Jerry! Guerra das Águias, versão brasileira BKS Este aviãozinho vai ser um belo presente de aniversário para o meu revêndo. Veja isso, meu amiguinho. Assim que a cor estiver seca, ele estará prontinho. Feliz aterrissagem, amiguinho. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Pronto, está terminado. Que belezinha. Pronto, está ótimo. Isso me perde o sangue. Pronto, está ótimo. Teste a vez, não. Enganei, hein? Oh, não. Não faça isso. Se eu não fosse educado, eu diria um palavrão. Bronto do crucifix. Estou a entrada da Baird�� Bronto do crucifix. Bronto do crucifix. Bronto do crucifix. Bronto do crucifix. E com isso está terminado. E nenhum sinal daquele... Gato! E com isso está terminado. Ah, como odeio gatos! Gato! Eu desisto esse gato! Ah, o que? Ah, eu estou contente que você tenha gostado do seu presente de aniversário, Tyke. Ron e Gary, uma toufeira agulosa. Versão brasileira BKS. Ei, minha plantação? Minha horta? Minhas verduras? Isso precisa acabar. Tom? Tom? Onde se meteu aquele gato emprestado? Ah, ali está você, perseguindo esse ratinho inofensivo quando eu devia estar lá fora na horta caçando aquela toupeira esganada. Ou você é expulsa daqui, ou você é que vai ser expulsa. Oi! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parque Municipal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum, esse aqui parece ser um lugar bem tranquilo. Esse bichano purguito está conseguindo estragar o meu dia. Agora o almoço bem sossegado sem interferência daquele maldito gato. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Estamos entendidos? Agora assuma! A CIDADE NO BRASIL Agora estou em paz. Aqui, aquele maldito gato não vai me incomodar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem aqui para baixo e vai receber sua lição. A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado, amiguinho. Agora... Eu cuido do assunto. Desta vez, ele não escapa. A CIDADE NO BRASIL Ah, eu lhe disse que se você aprontasse de novo, eu transformaria numa peça permanente desta construção. Tom e Jerry A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Vou lhe dar só mais uma chance. Deixe o dançarino em paz. Abertura 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 Maravilhoso, rapaz. Você será o astro principal. Pensando melhor, eu tive uma ótima ideia. E agora, o novo número espetacular. O dançarino e o malabarista. O dançarino e o malabarista. O dançarino e o malabarista. Não presta, é? Pois eu vou dar um jeito nisso. Conheço o lugar ideal para endireitar esse gato emprestável. O dançarino e o malabarista. O que quiser se apresentar, dê um passo à frente. Eu já não vi você em algum lugar antes. Vamos ver como vai se portar em ação, seu pateta. A próxima prova será de preparação de armadilhas anti-inimigo. E se você não se sair bem, seu pamonha, vai fazer flexões até que eu fique suado e com sede. Agora, arme as ratoeiras que estão naquela mesa logo ali. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. A próxima demonstração é a perseguição e captura do inimigo. O que? Vá pegar aquele ratoe. Dezessete, dezessete, dezoito, dezenove. Vamos experimentar você como guarda de perímetro. Monte guarda naquele refrigerador. Dezessete, dezessete, dezessete. Dezessete, dezessete. Quarenta e cinco. Quarenta e seis. Quarenta e seis. Seu bola murcha, você está precisando urgente de um pouco de T.F. Treinamento físico. Vá para aquele alteres, seu saco de ódio. 2002, 2003, vou lhe dar mais uma chance de provar sua capacidade, seu banana. E se você não passar nesta última prova, seu imbecil, vou ficar zangado. Ninguém vai ter boia enquanto aquele paspalho não terminar seu curso de autoconfiança. Ninguém vai ter boia enquanto aquele paspalho não terminar seu curso. Esse vai ser um curso bem demorado. Tom e Jerry, o rato voador, versão brasileira BKS, museu do avião. Aqui está, pessoal, o primeiro aeroplano. Wilbur e Orville Wright voaram nele em Kitty Hope, Carolina do Norte, em 1903. E, naturalmente, os dois inventores do aeroplano foram eles mesmos. Wilbur e Orville Wright. Mas talvez nunca tivessem podido levantar voo nesse primeiro aeroplano, não fosse por um ratinho chamado Jabber. Sim, senhores, foi esse pequeno ratinho que inspirou Orville Wilbur naquela pequena oficina improvisada. Como sabem, houve várias outras tentativas antes que esse aparelho voasse adequadamente. Perfeito, Wilbur. Garanto que você irá voar. Sim, mas quem vamos usar para pilotá-lo? Eu acabo de encontrar um voluntário. Pronto para entrar para a história, Tom? Contato! Será o primeiro gatun transportado pelo ar. Vamos estudar um novo desenho. Dê-me uma soneca, Tom. Você irá voar de novo ao amanhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O seu velho capo-pagabundo! Silêncio, silêncio, silêncio! Você me ouviu, seu idiota? Silêncio, silêncio, silêncio! Silêncio, silêncio! Você será o responsável! Se eu ouvir o barulho de um alfinete caindo no chão, você será o primeiro gato a pisar em Marte! Está entendido, pamonha? E aí! E aí! E aí! E aí! E aí! Ah, hum, hum. 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 Se eu ouvir o barulho de um alfinete caído no chão, você será o primeiro gato a pisar em Marte. Ah, hum, 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 hum. Ah, hum, 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 hum. Imagine, vai ser divertido ter um papagaio falante por aqui. Olá, papo afirma, hum, hum, hum. Ah, eu preferia queijo com goiabata. Ora, veja, ele não é mesmo uma gracinha. Divirta-se muito, Tia Enriqueta. Tenho certeza que Pafúcio irá ficar muito bem esse fim de semana. Adeus. Seja bem-vindo, Pafúcio. É bem uma casa medíocre. Mobília medíocre. Mesa medíocre. Cadeiras medíocres. Um gato sarmento medíocre. Desapareça, Pugento. Ah, bem na hora. Ah, obrigado, amigo. Esse gato precisa de uma liceu. Ouça o que nós vamos fazer. Não piede. Ah, não, o melhor. Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah... Ah. Ah. Tchau, tchau. Muito bem, quem é o responsável por essa sujeira? O que você acha? Ah, brincando engraçadinho, hein? Limpe isso. Só porque você quer, seu cretino. E fique aí fora até aprender boas maneiras. Opa, coelho precisa de mais uma lição. Suba aí. Vem no alvo. Mais uma vez. Seu covarde. Vamos, saia pra fora, seu covarde. Quem apagou as luzes? Ei, gato, o que está levando aí debaixo desse pano? Ah, um cachorrão. Eu lhe fiz uma pergunta, gato. O que é que está levando aí? Ah, não há da sua conta, Miralata. É o meu filé. Eu o encontrei primeiro. O filé, não é? Está escondendo de mim, seu espetinho. Ah, desapareça, metido. Hum, bancando o valente com o velho Spike. Você deve estar ficando pirado, Sarneto. O que é isso? Enganharia um bobo na taça do ovo. Perde esse osso. Tente de novo, pamonha. Aê! Estou aqui, seu balofo. Toma, cogera a nata de uma friga. Tris deletote que eu pego esse gato. Amargo, duvido que me pegue o seu bando de vira-latas. Eu vou pegar esse pedaço. E Jerry, bagunça no museu. Versão brasileira BKS. Nenhum peixe. 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 Tchau, tchau, tchau. Eu voltarei já já com o resto dos animais empalhados para o museu. Obrigado, Joe. Opa, devo ter esquecido deste aqui. Este aqui é o bicho mais horroroso que já vi. É o bicho mais horroroso que já vi. É o bicho mais horroroso que já vi. Escuta aqui, bichano. Meu dever é cuidar para que não aconteça nenhuma confusão por aqui, entendeu? Portanto, não quero mais ver sua cara de pamonha por perto. Oh, mas o que é isto? Deve ser um leão marinho. Puxa, como cheira mal este bicho. Nossa, aquele leão marinho mais sarnento. Eu acho que melhor espaná-lo um pouco. Não melhorou muito, não. Olha só os dentes dele. Há alguma coisa suspeita por aqui. Tchau. 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 Porra essa, um peru catingo africano. Hum, e cheira pior do que aquele leão marinho. O que é isso? 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 Se tudo estiver direitinho, quando eu voltar, eu lhe trarei um peixe bem grande e gordo. Se não, vou usar você como isca na próxima pescaria. Venha cá, filho. Dê um abração de despedida para o papai. O que foi isso? Assim é melhor. Até logo, filho. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que gracinha. Aqui está o peixe que prometi trazer a você, lixano. Bom apetite. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau E agora um número dedicado às gatinhas e gatões. O mais recente sucesso, o Rock do Rato Roedor. O mais recente sucesso, o Rock do Rato Roedor. O mais recente sucesso, o Rock do Rato Roedor. O mais recente sucesso, o Rock do Rato Roedor. O mais recente sucesso, o Rock do Rato Roedor. O Rock do Rato Roedor, o Rock do Rato Roedor. O Rock do Rato Roedor está chegando! O Rock do Rato Roedor. 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 Abertura 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 E aí Viva! 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 Bem, você conseguiu, livrou nosso reino do cavaleiro temível, provando mais uma vez que o gato é mais forte do que o rato. Como recompensa, eu farei de você um cavaleiro. Não se preocupe, gato, não vou machucá-lo. É um nomeio ca-ca-ca-ca-ca-cum-cu! Oh, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca... Oh, ah, ah... É, ele escapou! O cabaneiro tem livre, ele escapou! Tchau, tchau Tom e Jerry O gato gaiato da gaiça Versão brasileira BKS Voltem com esse queijo Ratos minerais Voltem já com isso Mas isso já é demais Eu vou chamar a gato gaiato Do gaito Isso mesmo, senhor gaiato E se o senhor apanhar esses ratos Terá todas as peixes que puder comer Do rafio mato Nossa, que rapidez Entre, senhor gaiato Do rafio mato 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 Música 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 Estou com fome, com fome. Estou com sede, com sede. Estou com fome, estou com sede. Estou com fome, estou com sede. Venha, venha. Estou com fome. Venha. Estou com fome, pegue pra mim. Vamos, pegue pra mim. Pegue pra mim, estou com fome, pegue pra mim. Muito bem, quem é o responsável por essa sujeira agora? Gelatina Saborosa É permitido nadar. Pegue pra mim, estou com fome, pegue pra mim, estou com fome, pegue pra mim. Vamos dançar, vamos dançar. Quero dançar, mais rápido. Quero dançar, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Então é possível. Quero dançar, então é possível. Quero dançar, mais rápido. Estou com fome, até mais rápido. Tem mais rápido. Que coisa também é possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ótimo, ótimo. Hora de sair para as compras. Tchau, tchau. Eu tenho que comprar queijo e pão também. Talvez eu consiga 10% de desconto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? O que está acontecendo? Castelo, fujão! Castelo, fujão! Vem cá agora mesmo! Castelo, espere aí, espere! Castelinho! Castelinho, lindo, lindo, lindo! Vem aqui! Vá descendo logo dessa árvore! Castelinho! Castelinho lindo, venha! Tom e Jerry! E o Galo Cocoroco, versão brasileira BKS! E agora, senhoras e senhores, orgulhosamente apresentamos o primeiro e único galo com o canto mais possente do mundo! Este Garnizé foi treinado para cocorocar quando se acende uma luz sobre ele! Ah! E aí E aí O que é isso? 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 Tom e o que é isso? 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 O que é isso?